Pai que ponto nós chegamos, olha isso Dá pra entender que é um bocado de prédio batendo panela, mas não tem não cara É só uma caixa bem ali em cima Tá ali a caixa, olha, tá aqui, eu vou puxar aqui pra mostrar a caixa, olha A caixa de som do indivíduo, olha Olha aí ó, é gravado, olha Xê, mano, que muita pilandragem, moleque, tu é doido É com a sensação que tá tocando panela e tudo quanto é canto, que nada É só aqui nesta porra Olha que engraçado, a pessoa colocou já tem meia hora um som que fica repetindo as vozes e as panelas Não tem ninguém tocando panela aqui, batendo panela É um som que fica repetindo as vozes, mandando Bolsonaro pra merda e fica repetindo, emitindo som É um som, não tem ninguém batendo panela aqui Só a casa da pessoa que fica bem ali E ela mesmo bate a panela e emite o som Já tá uns 20 minutos Esperando ela desligar o som pra eu ver o que vai acontecer Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Passa cima, fascista! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Acabou Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Irresponsável Derrapa a lista Fora Bolsonaro 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 Fora Bolsonaro!